Abertura 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 Então sem despedida? Sem despedida? Malu Eu vou voltar Abertura 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 Você não vai me convida para a gente? Abertura 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 Mas eu não podia deixar de te ver Faz tanto tempo Oito anos Mano, eu senti a sua falta Eu senti a sua falta Você tinha acabado de decidir ficar em Paris De repente eu me vi sem você Sem Zeca Completamente sozinha As vezes você tá rodeada de pessoas E continua completamente sozinha Você abandonou a casa Abandonou sim Cada um se esconde no espaço que cabe Tem dois anos que eu não como carne Mentira Verdade, escuta E dois anos e quatro meses que eu parei de fumar Você acredita? Eu não sei Se na escuridão Me escondi aqui Eu não sei Raquel 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 Não acredito que você chegue pra mim Esse é seu único argumento Que eu fui embora Que a escolha foi minha Que a culpa foi minha Mas a culpa foi sua Você achou que ia voltar e eu ia estar aqui Esperando o grande amor da minha vida É isso? Você ainda tem medo de palhaço? Para Para, maluco Para Um dia Eu vou pintar o meu rosto Um dia? Então vai ter um dia? Ela é o grande amor da sua vida Um dia